Eu conheci Amor, eu não sei Para os pobres deliciosos Vem de teus pobres Vejo desfriar As estrelas Eu sei que Exatamente Por teu lar A loucura Que vai sempre Nesse quarto Nesses toques Nessa vida A loucura 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 Marca que eu vou ver o mês, a bênção de Deus Da onde eu quero, a bênção de seta, a minha bênção de seta A bênção de seta, a minha bênção de seta, os sonhos de seu olhar E a estrelas, a bênção de seta, a minha bênção de seta A bênção de seta, a minha bênção de seta, os sonhos de seu olhar As estrelas, a minha missão e a minha missão E eu não te congelar A loucura que fazia hoje Nesse lugar, nesses sonhos, nessa vida A loucura que fazia hoje